Duas semanas que passei no oeste da Ucrânia foram bem estranhas para mim. Eventualmente eu senti que eu não posso estar longe da minha cidade nesses momentos difíceis, então eu decidi voltar para Kiev. Este não é um destino popular agora, então eu comprei facilmente um bilhete e eu fui o único passageiro no meu vagão. Você não pode imaginar como eu estou feliz por estar de volta a Kiev, mas é tão estranho ver minha cidade totalmente abandonada. Parece tão estranho. É como a sua cidade, mas já não é mais. Após duas semanas de guerra, muitas coisas em meu apartamento agora parecem não fazer sentido, como pôsteres de viagem, meus prêmios de blogueiro por vários anos, etc. Meu quintal, que sempre foi barulhento, agora está silencioso. A primavera em Kiev é a melhor época do ano. Normalmente há muitas pessoas nas ruas em dias como hoje, mas não hoje. Eu moro em Kiev há 10 anos e eu nunca vi a cidade tão vazia e solitária. Todos os restaurantes estão fechados, as ruas centrais que normalmente estão em engarrafamentos, agora não tem carros. De acordo com a declaração de Vitaly Klitschko, prefeito de Kiev, um em cada dois cidadãos deixou a cidade. Ao andar pela cidade agora, parece que está assistindo cenas do filme Eu Sou a Lenda. Essa calma na cidade é na verdade uma ilusão, porque quase todos os dias a Rússia dispara mísseis na capital e o exército russo tenta cercar a cidade de dois lados, de Irpin e Brovary. De acordo com a inteligência britânica, Kiev, após três semanas de guerra, continuou sendo o principal alvo dos grupos militares russos. Então, o meu objetivo é apenas mostrar como a cidade está se defendendo, vivendo durante o cerco. Meus amigos me emprestaram um smart elétrico para dirigir pela cidade. Olha só, agora em Kiev é um pouco problemático encontrar gasolina, então o carro elétrico é uma solução muito boa. Dirigir pela cidade em um carro elétrico durante a guerra é como ler um livro pós-apocalíptico. Mover-se agora não é a coisa mais fácil de se fazer. Hoje, Kiev é uma verdadeira fortaleza e há um grande número de postos de controle e reforços. As pessoas usam ouriços anti-tanque, que são produzidos por voluntários aqui em Kiev, blocos de concreto e até pneus de carro. Esses truques são muito familiares para todas as pessoas em Kiev. Foram usados ativamente durante a Revolução da Dignidade, em 2014. Em geral, para ver como a capital se eriçou, para mim, como uma pessoa que mora aqui há 10 anos, é meio estranho. Além de ver ouriços anti-tanque contra o pano de fundo dos arranha-céus. E por falar nisso, alguns deles têm um certo valor histórico. Esses ouriços anti-tanque foram retirados do museu porque são ouriços originais de 1941. Então, tem 75 anos e eles foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas agora, em 2022, eles ainda estão em serviço. Há muita gente com armas e nem todos são soldados profissionais. Existe a chamada Defesa Territorial. Formações voluntárias que agora fazem parte do exército. E essas forças são muito populares. Todo mundo se junta a isso. Então você quer ir para a Defesa Territorial? Claro. Mas você não pode? Eu não posso. Por causa da saúde? Sim. Eu acho que a principal razão é porque essa cidade, essa é a minha cidade, a cidade onde eu nasci. E literalmente eu quero defender. Eu não quero viver sob qualquer outro país, qualquer outra regração ou ocupação. Essa é a principal razão. Um fato interessante sobre essa Defesa Territorial é que a fila para entrar nesse batalhão é tão alta que muitos dos meus amigos, eles, mesmo querendo pagar, eles não conseguem entrar. Então, muitas pessoas aqui, muitos homens, querem pegar a arma e proteger a sua terra do maquinário militar russo. Alguns dos voluntários são bastante famosos, como Ole Mikaluta, músico ucraniano e integrante da banda TNMK, que é bastante popular no país. Recentemente, mudou o microfone para uma arma real. Eu não estou preocupado, eu sou músico. Eu quero cantar essa música e fazer música todos os dias no meu estúdio, mas agora não é possível. Nós tivemos uma inteligência, mas dois dias atrás, nós tivemos o primeiro cara que morreu. É muito impressionante para mim e para todos nós. Mas nosso mente é forte, e nosso arma em nossas mãos mas, por enquanto, a Rússia está lutando contra Kiev com mísseis. Eu dirigi pelas áreas que foram afetadas pelos bombardeios. Partes de mísseis caíram na creche e destruíram os prédios mais próximos. Eu conversei com os moradores e eles ainda estão em choque. Isso aqui é uma academia. E eu tive a sorte de passar por esse lugar uns 15 minutos antes do mísseis atingir a torre e depois o posto de gasolina. Então, eu ouvi a explosão, talvez, a um quilômetro daqui. Lukianovka é um dos centros históricos de Kiev e fica bem perto do lugar onde eu comprei um apartamento. É uma sensação muito estranha quando você está na sua própria cidade, mas você não pode estar seguro aqui. porque um mísseis pode atingir você a qualquer hora, em qualquer lugar. Portanto, os cidadãos da minha cidade se escondem a maior parte do tempo em abrigos antiaéreos. Às vezes, podem ser apenas porões equipados e, às vezes, lugares muito inesperados se tornam abrigos. Por exemplo, neste sex shop. Está aqui algo que você não veria com frequência, né? Um vibrador, um pênis de borracha e uma kalashnikov. Essa é a realidade da Ucrânia. Então, é uma espécie de abrigo? Sim, é um abrigo de bomba aqui. Então, já vivemos aqui há 24 dias. Dez pessoas e um gato vivem neste pequeno porão há mais de três semanas. Alguns moradores usam o metrô como abrigo antibombas e eu passei a noite conversando com as pessoas. Em breve sai um vídeo sobre isso. Depois disso, decidi ir ao meu estúdio para pegar algumas coisas. E foi isso que eu vi. Esse é o resultado do bombardeio de mísseis aqui em Kiev. E fica a menos de 100 metros do meu escritório que fica logo atrás desse prédio. Andei por esse caminho durante quatro anos. Essa era a minha rotina diária. Todos os dias eu vi esses prédios. Eu fui a essa farmácia. Quando tudo isso acontece com você pessoalmente, parece que o chão está escorregando sobre seus pés. Isso nunca deveria acontecer no século XXI, no centro da Europa. Eu não tenho palavras. Este é o meu estúdio e tudo o que eu coleciono há anos. Placas do YouTube, fotos, matrículas, meus sapatos do Burning Man, uma foto de Casey Neistat no tradicional ruchnik ucraniano e uma pintura de Kiev, que comprei no primeiro ano de vida aqui. Imagine que você tem que abandonar tudo o que você ama, tudo o que estava construindo por cinco anos. só porque algum bandido decidiu que pode invadir o país vizinho. O distrito de Golden Gates é provavelmente a minha parte favorita de Kiev. Tem muitos grafites, bares, cafeterias e, claro, hipsters. Aqui, mesmo em tempo de guerra, você pode conhecer pessoas vestidas com esmero. A parte interessante é que muitas pessoas não deixaram Kiev. Eles ficaram por aqui, eles ajudam a defesa territorial, eles simplesmente vivem a sua vida aqui, na sua cidade natal. Apesar do exército russo estar a talvez uns 30 quilômetros de distância do centro da cidade. Por que você não saiu de Kiev? Eu não sei, na verdade. Eu não me senti certo, eu acho. Eu não consegui deixar meus pais, eu não consegui deixar meus amigos. Eu só queria ser útil, eu acho. Por que você não vai para outro lugar? A atmosfera aqui em Kiev agora é muito diferente do que era umas três semanas atrás, no começo. A cidade agora está mais organizada. Eu vejo bastante gente, vejo muitos carros. Então, você sabe manter a cidade espiritualmente muito forte, porque tem uma grande comunidade. E qualquer um faz algo pela cidade, pelo povo, pelo exército, e qualquer um que participe. Eu diria que aqui em Kiev agora, sinto que estou mais confiante, mesmo quando eu estava na parte leste da Ucrânia. Kiev é agora uma cidade de contrastes. Eu quero dizer, literalmente, você pode vê-lo em todos os lugares. Você chega ao seu vizinho, e ele está em uma esteira, na rotina matinal usual. Mas faz isso em um colete de antibalas. Há muitas armas ao redor, mas, ao mesmo tempo, você pode comprar flores na rua. Andando pelos parques da cidade, você pode ouvir claramente os tiros à distância. Mas quase ninguém presta atenção. A vida continua. Essa afirmação também foi confirmada, pois fui convidado para uma festa secreta. Ai, meu Deus! Sim, isso é uma festa durante a guerra. A galera faz um evento à altura com pôsteres e DJ tocando em vinil. Eles também aceitam doações para apoiar o nosso exército. E, a propósito, muitas pessoas que estavam no evento são voluntários. Qual é a sua atitude em relação às festas durante a guerra? Tudo bem? Sim, isso é o que a nossa cidade precisa agora, para ter signos de normalização da vida. Nós estamos trabalhando todo dia, todo dia, por um mês, e eu acho que essas pessoas precisam de restar. Precisamos de apoiar a nossa energia de algum lugar. Então, sim, está bem. Esta charmosa bartender me mostrou a sua nova tatuagem. Significa Boa noite, somos da Ucrânia. Isso faz parte de uma música popular ucraniana que se tornou um meme. E sim, é linda. Quer dizer, a tatuagem e a bartender, é claro. Ver todas aquelas pessoas dançando durante esse tempo é bem estranho para mim. Mas isso apenas confirma o fato de que a cidade ainda está viva. Eu devo mencionar que, ao mesmo tempo, os voluntários estão cozinhando comida para a defesa do território na sala adjacente. Para mim, muitas das cenas que eu vi em Kiev foram bastante surreais. Apenas pare um minuto. Imagine que a cidade que você ama, que se tornou a sua própria casa, pode ser destruída. foi o que eu descobri naquele momento. E sim, foi assustador. À noite, todas as ruas estão completamente vazias e mergulham na escuridão. A cidade tem toque de recolher. Você não pode sair das oito da noite até as sete da manhã. Você chega em casa, faz alguma comida, provavelmente começa a pior parte do dia. Porque a maioria dos bombardeios em Kiev acontecem à noite. Então, a sua noite habitual soa assim. E então, começam as explosões. E depois, eu ouvi isso. eu ouvi uma grande explosão aqui, agora, povoa o sistema de defesa aérea que talvez disparou o míssil e isso é algo que você tem que lidar com a permanência em Kiev nos dias de hoje. Você não pode confiar na sua segurança, então, essas coisas realmente são aterrorizantes. Toda vez que você vai para a cama, um pensamento pisca na sua cabeça, de que você pode não acordar amanhã. No dia seguinte, eu descubro que a explosão que eu ouvi à noite foi um míssil russo que atingiu o Trade Center em Kiev. Eu resolvi ir ao local e ver com os meus próprios olhos. Já havia muita imprensa por lá, mas a polícia não deixava ninguém entrar. por enquanto, é pelo menos um morto. Foi assim que o estacionamento ficou alguns dias depois. Enquanto saíamos do lugar, eu ouvi isso. A atmosfera aqui é calma e é densa e, na verdade, eu acho que é muito inseguro estar aqui, então, eu decidi seguir em direção à cidade. No dia seguinte, Oksana Bulavina, uma jornalista russa, morreu no mesmo estacionamento após o bombardeio do míssil russo. Ela tinha 42 anos. Esta é provavelmente a parte mais difícil, pelo menos para mim. Visitei Ormadite, o maior hospital da Ucrânia. Em tempos de paz, as crianças eram trazidas aqui para muitas doenças diferentes, mas agora, depois que a Rússia tomou a Ucrânia, as crianças são trazidas para cá para cirurgias de urgência. Esta é Nastya. Ela foi minha guia. Eu sou o Antônio. Eu sou o Antônio. Eu sei. Vária e sua mãe ficaram feridas no subúrbio de Irpin. E, na rua, quando nós passamos a 10 metros de nós, uma bomba derrubada. A bomba derrubada. São pedras da Missiloteca. E uma espécie foi através de um chão e derrubou o outro e parou aqui. Agora ela está bem e se recuperando. Quando os soldados russos atiraram em seu carro, Vova e sua família estavam tentando deixar que seu pai e primo de seis anos morreram imediatamente. Vova tem um ferimento de bala no rosto. A mulher cortando o cabelo para ele disse que nunca esteve tão preocupada na vida. Em 28 de fevereiro, um míssil russo atingiu sua casa perto de Gostomel. A mãe de Milana morreu na frente de seus olhos. Milana ainda faz desenhos para ela. Seu pai, agora viúvo, ficou com dois filhos. Milana e seu jovem de 19 anos viu como sua mãe morreu por causa dessa ataca. Quando eles viram, eles estavam realmente terríveis, psicológicos. estão... Aaaaaaah... Aaaaaah... É difícil falar sobre isso. E não só para mim ou para Nastia, mas também para os médicos que trabalham e vivem nesse hospital há mais de três semanas. antes, era um lugar e tranquilo para os filhos. Agora, nós conhecemos todos tipos de pacientes, especialmente um que é um que é um gunshot do adulto. É muito inusual para nós para nós fragmentos de granadas, tirar de balas de pacientes. Quando você ouvir todas as histórias, quando você vê os filhos de filhos e assim, é um tipo psicológico que você deve lidar com isso. Estas são apenas algumas histórias desse hospital. Como você entende agora, eles têm centenas dessas histórias. E enquanto essa guerra continuar, haverá mais. Não é nada, essa é a minha mãe. Em 2014, ela deixou nossa cidade natal, Luhansk, por causa da guerra. E quando a gente discutiu isso, eu disse que talvez ela quisesse deixar aqui. Ela disse que saiu uma vez e ela não faria isso nunca mais. ela decidiu ficar aqui. Mas pelo menos ela tem comida suficiente. Depois de 2014, a minha mãe, ela pode reconhecer Míssel Grad, Míssel de artilharia. Ela conhece esse assunto bem melhor do que eu. Você consegue distinguir entre os mísseis e a artilharia? Minha mãe queria escapar dessa guerra em 2014 e se mudou para nossa capital. Mas oito anos depois, a guerra a encontrou aqui, em Kiev. Kiev está lentamente voltando à vida. Alguns cafés já estão funcionando. Apesar da guerra, você consegue tomar um latte decente aqui em Kiev. O que eu posso dizer? Eu amo essa cidade. Você pode se sentar, conhecer novas pessoas. Agora, Kiev está enfrentando tempos realmente difíceis. E não é a primeira vez em sua história que tem mais de mil anos. A cidade foi destruída por Genghis Khan e Hitler, mas ainda está de pé. E graças ao espírito de Kiev e as pessoas que vivem aqui e querem defendê-lo, eu realmente acredito que a cidade vai superar todas essas provações e eventualmente se tornar ainda mais forte. Então, isso é Kiev. Esta é a minha linda cidade. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto